O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, é uma ferramenta do Ministério do Trabalho de Acompanhamento dos Índices de Emprego. A cada mês, os números são divulgados e Sapiranga fechou o primeiro semestre de 2021 com saldo positivo de 1.158 vagas de emprego. A prefeita Karina Nath comemora esse índice. A nossa Secretaria de Indústria, Comércio e Tecnologia, ela está aí para trabalhar para a cidade, onde ela concede incentivos ao empreendedor, fortalecendo então a geração de empregos. Durante o último ano, o município deu suporte a alguns empresários com incentivos como auxílio aluguel ou prazos menores para débitos com a prefeitura. O secretário José Della Santos explica a importância desse auxílio para o índice de empregos. A gente conseguiu então dar um suporte nesse período para que eles não demitissem. Então os empresários que acabaram se valendo então desse suporte nos garantiram que nesse período não iriam demitir. E assim o fizeram. Então a gente atravessou esse período complicado da pandemia com o mínimo de demissões possíveis. E agora na retomada a gente está percebendo que as coisas estão melhorando muito. Nesses últimos dois meses a gente acredita que teremos números mais positivos ainda. Os números são públicos e estão disponíveis no portal do Caged no site do Ministério do Trabalho e Emprego.